Hello, 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 my sweeties, como vocês estão? Gente, eu tava com saudade de falar isso e provavelmente vocês que estão aqui acostumados a me ver de um tempinho pra cá provavelmente não estão habituados a me ver de óculos, mas sim, gente, eu sou míope, cheia de astigmatismo e eu estou usando esse óculos aqui hoje porque eu descobri que um dos motivos pelo qual eu tô tendo tanta crise de enxaqueca é também por eu não usar o meu óculos quando eu gravo vídeo, então eu peguei esse aqui que é um que eu deixo mais assim, que eu não uso ele tanto no dia a dia, que é um óculos que eu me sinto bem pra ver se eu consigo me habituar a gravar com ele porque a lente pra mim ela não é uma opção, eu tenho muita agonia de colocar, então talvez eu apareça assim e talvez eu seja teimosa em outros vídeos e apareça sem o óculos, não sei, vamos ver. Eu não consegui regular a luz pra que ela não desse reflexo na lente, mas eu acho que vocês conseguem me ver, né? Gente, eu tive que trazer o óculos pros vídeos porque nas últimas semanas eu sofri bastante com enxaqueca e recorri a todos os meios possíveis pra entender o que que tava acontecendo. Foi estresse, a falta do uso do óculos e o fato de eu ter enxaqueca mesmo, sabe? O fato de você já ser acometido por enxaqueca é uma coisa que acaba piorando bastante a sua vida. Tô aqui voltando com essa cara de pau, como se eu já não tivesse sumida há mais de 10 dias aqui desse canal e eu volto, tipo, ai, oi gente, tudo bem? Mas eu vou dar uma satisfação aqui pra vocês do meu sumiço, tá? Esse vídeo é um vídeo de usados da semana, então, se é a sua primeira vez aqui no canal. Eu normalmente não faço essa introdução gigantesca nos outros vídeos que eu gravo, mas é que nesse vídeo eu aproveito pra conversar um pouquinho mais com as pessoas que me seguem aqui. É um momento mais nosso, né? Um vídeo que tem aqui no canal toda segunda-feira. E eu falo que eu gosto de usar pra conversar fiado. Então, sim, é um vídeo que eu acabo falando bastante. Se é a sua primeira vez aqui, provavelmente você vai perceber. Gente, eu sumi daqui do canal, é, pra, não sei se vocês sabem, mas além daqui do YouTube, eu sou produtora de conteúdo lá no TikTok. Eu faço um conteúdo lá muito diferente do que eu faço aqui, eu não falo de perfume lá no TikTok, lá no TikTok. Eu leio relatos de situações que aconteceram com outras pessoas, inclusive tem uma galera que é inscrita aqui no meu canal que vende lá do TikTok também. E no meio da semana passada, o TikTok simplesmente lançou um programa criativo pra reconhecer os criadores de conteúdo, que fazem conteúdo lá pra plataforma deles. E assim, aqui no YouTube eu tô indo aí pros 11 mil inscritos, nós batemos 10 mil, eu tô pensando num conteúdo diferente pra trazer aqui pra comemorar esses 10 mil com vocês. Inclusive, gostaria de sugestão, mas lá eu tenho quase 350 mil seguidores. Então, eu fiquei muito feliz quando o TikTok simplesmente resolveu reconhecer o nosso trabalho, sabe? Eu faço um trabalho lá muito legal porque as pessoas me mandam a história delas. Eu leio, eu interpreto, eu opino, eu deixo aberto, a gente fala, a gente se diverte. E, poxa, seria muito legal ter um reconhecimento disso como eu tenho daqui do YouTube, né? Meu sonho é trabalhar somente com a internet. E eu pensei, nossa, vai ser incrível, né? E aí, entre essa semana e a outra, eu descobri que, infelizmente, o TikTok não me vê como uma criadora de conteúdo. Mesmo eu tendo 350 mil pessoas lá me seguindo, se divertindo comigo, gostando da forma como eu conto histórias da forma como eu opino, gostando de mim como pessoa, o TikTok não me reconhece como criadora de conteúdo. Eu fui negada duas vezes no programa. A primeira vez eu fiquei muito triste, mas, assim, muito triste mesmo porque lá no TikTok eu produzo conteúdo todo dia, é o que eu gostaria de trazer aqui pro YouTube. Mas o YouTube envolve edição, envolve muita coisa que lá no TikTok a gente pode ser mais solto, sabe? A gente não tem tanta necessidade de entregar um vídeo bem editado e etc., como eu exijo entregar aqui no meu canal. E aí eu fiquei muito triste porque eu descobri que eu fui recusada no sábado. Normalmente eu gravo vídeo no domingo e eu chorei horrores, eu fiquei muito chateada. E aí eu não consegui gravar vídeo. E aí apresentei o recurso, meu recurso foi negado. E aí eu decidi que eu não vou ficar nessa de ficar chateada por isso porque, afinal, o que a gente leva das redes sociais são as pessoas, né? Eu não vou ficar implorando. E aí foi por causa disso que na semana passada eu não consegui gravar vídeo pra vocês porque eu estava literalmente no fundo do poço com essa história do TikTok. Porém, entretanto, todavia, queria contar isso pra vocês, até pra desabafar um pouquinho com vocês porque eu tenho uma relação muito próxima. Mas a gente nunca teve um usado da semana com tanto perfume que nem a gente vai ter esse. E eu vou falar pra vocês que essas semanas aí eu usei muita coisa porque eu fui triste. Mas eu fui triste, cheirosa. E vocês vão me dar razão. Bom, gente, vamos lá, ó. Possivelmente eu não vou lembrar as ocasiões em que eu usei esses perfumes porque foram duas semanas de usados. Então, possivelmente eu não vou lembrar, tá? Mas vamos começar pelos hidratantes que não são tantos e aí vocês vão entender o porquê porque eu vou mostrar um aqui. Vocês vão falar Carmen do céu. Usei o meu beijinho de Dona Boticário, que vocês sabem que eu amo esse hidratante. Acho ele, assim, tudo pra mim incrível, perfeito, maravilhoso. Eu tiro ele assim porque o pump dele, infelizmente, está quebrado desde sempre, né? Ele não abaixa. E eu uso ele batendo na mão, que é um jeito bem artesanal mesmo que eu desenvolvi. Aí, gente, eu usei também este paixão roxinho, que é o irresistível. Gente, é muito gostoso, né? Nossa, muito, muito gostoso. Por mais que eu ache ele bem parecido com o Inspiradora. Bem parecido mesmo. Aí eu usei também... Gente, fazia tanto tempo que eu não usava esse hidratante, mas estava tanto calor, mas tanto calor que eu falei, eu vou colocar esse hidratante levíssimo. Inclusive, eu estou, ó, com esse cabelo aqui cheio de frizz, porque não tem nenhuma condição de eu ligar a secadora e ligar a prancha e arrumar o cabelo no calor de 54 graus que você está fazendo aqui em São Paulo. Vocês não estão entendendo o calor que está aqui. E aí eu usei esse erva doce camomila da Avon. Gente, eu gosto muito desse hidratante. Esse meu aqui, ele já é bem velhinho, eu não vou mentir. Ai, mas você está usando hidratante velho? Sim, estou. Ele é bem armazenado desde quando eu comprei. Então, acredito que não vai me oferecer perigo nenhum, tá? E aí eu usei também esse meu aqui, o falsinho do Angel, que já é uma figurinha carimbada aqui neste canal, né? O nosso tão querido falsinho, que tem uma história muito engraçada. Usei também este meu Nativa Spa novo. E, gente, sabe quem gostou desse hidratante? Sr. Calvin. Sr. Calvin usou na pele, disse que é muito gostoso e etc, etc. Ficou todo xerengolengo com esse hidratante novo meu aí da Bote. E aí eu não usei muito hidratante, porque, gente, lembra que eu falei pra vocês que eu simplesmente achei que esse Natura Todo Dia, de Noz, Pecã e Cacau, ele simplesmente combinava com a minha casa e eu não sabia explicar pra vocês. Olha como é que tá. Já tá, assim, nos últimos suspiros, porque, mais uma vez eu vou falar pra vocês, por algum motivo eu acho que o cheiro desse hidratante combina com a minha casa nova e eu quero ficar com esse cheiro dentro da minha casa. Inclusive, gente, eu estou devendo pra vocês uma tour na minha casa, né? Eu sei que eu estou devendo, mas é que a minha casa ainda não está pronta. Tipo, tem alguns móveis que ainda não chegaram, tem algumas coisas que não me entregaram, tem alguns reparinhos mínimos que precisam fazer. Tipo, minha casa, ela é 100% funcional. Eu tenho dentro dela tudo o que eu preciso pra viver. Mas, tem algumas coisinhas que eu já comprei que são visando o visual dela. E eu quero mostrar pra vocês quando eu estiver com tudo isso. Se eu ainda não tivesse comprado, aí eu fazia o tour. Mas, como já tá tudo comprado, eu quero mostrar pra vocês quando o negócio estiver maravilhoso. Aí, gente, esses foram os hidratantes que eu usei essa semana. Como vocês puderam ver aí, pra duas semanas eu usei seis hidratantes. É pouco. Ah, teve também a bonitinha aqui, ó, a bruminha Love Lily. No último usado da semana eu mostrei pra vocês que eu tava usando bastante a branca. E dessa vez eu botei pra jogo a rosa. Bem gostosa também, mas eu prefiro a branca porque ela me lembra o meu Chanel No. 5. Agora nós vamos para os perfumes. E talvez vocês falem assim pra mim. Nossa, mas não vai ter body splash? Não, não vai ter. Não vai ter porque eu estava revoltada, tá? Eu estava revoltadíssima e aí a única hora que eu ficava feliz era a hora que eu tava me sentindo cheirosa. Então eu tava pegando meus perfumes e botando pra jogo mesmo. Pra eu ficar pelo menos um pouquinho feliz essa semana que eu passei aí basicamente chorando de raiva. Mas tudo bem, gente. Vocês me reconhecendo como a blogueira de vocês aqui, eu não preciso que o TikTok me reconheça. Preciso só de vocês. Agora que a terapia fez efeito, eu falo isso, né? Maravilhosa. Gente, vamos lá. Usei Deep Euphoria. Tá logo na segunda-feira após ser chutada, ter meu traseiro chutado. Falei, ah, quer saber? Eu vou ser triste, mas eu vou ser triste de Calvin Klein. E aí eu usei, né? Fui ser triste, só que cheirosa. E aí na terça dessa semana eu tive que literalmente engolir o choro e a raiva pra ir pra confraternização da empresa, que foi muito legal. A gente foi almoçar no Coco Bambu e depois nós fomos jogar Escape 60. Eu já havia jogado Escape 60 algumas vezes, não essa sala que eu joguei, porém eu já conheço a sistemática do jogo, né? Então o Escape pra mim, ele não me surpreende mais tanto, porque como eu já joguei algumas vezes, e não uma vez, eu já joguei algumas, eu meio que já sei o andamento das dicas pra fazer você sair da sala. Então ele não é uma coisa mais que me dá aquele entretenimento, tipo, ai, eu preciso sair daqui. Não, meio que já consigo pegar mais ou menos quais são as pistas que não servem pra nada, as pistas que de fato servem pra alguma coisa. Enfim, mas foi legal. E aí na confraternização da empresa teve um amigo secreto e eu usei no dia o meu Infinicine da J'adore. Ele fez muito sucesso, fui muito elogiada lá na compra da empresa, né? Ele realmente é um perfume muito bom. E aí o meu chefe, ele fez um elogio pra esse perfume, ele falou, cara, se você não me falasse, eu ia saber que esse perfume que você tá é da Dior. Porque Dior tem cheiro de Dior. E esse seu perfume tem cheiro de Dior, eu só não saberia dizer qual é. E aí eu falei, nossa, pode crer, Dior tem cheiro de Dior. E realmente Dior tem um negócio, né? E aí eu fui com esse perfume, fui bastante elogiada. Aí eu já usei também o meu perfume de amigo secreto, que foi uma coisa que eu pedi. Eu não pedi ele, eu pedi perfume. E a minha amiga incrível e maravilhosa, que é a Isabel, nós somos da mesma equipe, a gente divide o dia a dia, divide a vida, me tirou e me deu essa ânfora do Boticário, a Anny. Gente, eu estou apaixonada. Esse perfume, ele é um floral? Certeza que vocês já conhecem, mas... Que suave, que gostoso pra usar no dia a dia, gente. Sério, muito gostoso. E aproveitar que estamos falando de Dona Bote, eu usei também o meu Free Hugs, que também é uma ânfora de Dona Boticário. E eu agora, olha só pra vocês verem. Nunca tinha entrado nessa vibe das ânforas do Boticário, e agora, porque eu tenho duas, eu quero todas. Vocês estão vendo o monstro que vocês criaram, né? Vocês estão vendo o monstro que vocês criaram. E ainda na linha de Dona Bote, porque a Bote comprou a Vult, eu usei o Rica de Mahesh, que em Paris. Gente, esse perfuminho, depois de velho, nossa, ele tá tão maravilhoso. Ele me lembra um pouquinho o Coco da Chanel. Juro pra vocês. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira resenha desse perfume, eu falei, gente, ele pra mim parece uma fragrância original, que não se assemelha com nada, mas agora ele tá me lembrando um pouquinho o Coco da Chanel. Não que isso seja ruim, isso é maravilhoso. Né? Tô amando usar. Aí usei também de Dona Bote, o meu Macherri. Gente, esse perfume, toda vez que eu uso, eu uso segurando a mão. Que eu sei que em algum momento ele vai sumir das prateleiras. Então eu dou uma segurada na mão e eu uso assim, com todo discernimento, foco e coragem. É isso que eu faço. Aí usei também, gente, o meu La Luna da Ciclo, que é o contratipo do La Nutresor, de Dona Lancome. Eu particularmente amo esse perfume e acho a similaridade dele com o La Nutresor muito alta. Eu não sei vocês, mas eu particularmente acho, tá? E eu gosto muito da forma como ele desempenha. Ele tem uma projeção e uma fixação muito alta. E aí, minha gente, obviamente que usei Jussara. Né? Cês acham que eu ia ficar duas semanas sem usar Jussara? Sem usar meu Ilia Plena? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, sim, teve Jussara, sim. Fui muito bem cheirosa de Jussara, com certeza. E baile que segue. Ainda nesse âmbito dos nacionais, pra vocês verem como eu usei muita coisa nacional. Tudo bem que eu já mostrei um cavo em clay e eu já adoro, né? Não tem lógica nenhuma o vídeo da gata. Eu usei o meu maravilhoso Velvet Crystal, de Dona Eudora. Gente, eu amo esse perfume. Só que esse meu, ele tá vazando, ó. Então, toda vez que eu uso, seria como se basicamente eu usasse duas vezes. Então, eu tô evitando muito. Mas é que nessa semana eu quis usar. Tipo, ah, eu quero usar esse perfume. Que agora parece que ele ficou difícil de encontrar, né? E eu não sei se eu vou querer o grande. Eu acho que eu vou parar nessa miniatura mesmo. Então, eu tô fazendo usos mais racionalizados dele. Aí eu usei também o Illusion da Delicate, que é um contratipo do Angel. E aí eu usei, gente, junto com o nosso tão amado Falsinho, que eu amo essa combinação. Gente, a similaridade desse contratipo da Delicate com o Angel é muito alta, tá? Muito alta mesmo. O que ele perde muito é na questão da fixação, porque ele não dura nada. Tanto que eu uso como Body Splash, junto com esse creminho. E aí, minha gente, o último nacional que eu usei aqui foi o meu perfume de mulherão, que é o Una Instinct, né? Vocês estão aí descabeladas de saber que eu associo o Una Instinct a diversos aspectos positivos, tá? E com ele, obviamente, usei aqui esse final de semana. E eu fui em algum lugar com ele no fim de semana. Eu só não lembro aonde, mas eu usei pra sair no final de semana. E aí, minha gente, usei aqui também o meu Lenter de Rouge, que ele tá até aqui na caixinha. Vocês já conhecem o frasco? Eu nem vou tirar, porque o vídeo já tá com duas temporadas de 13 capítulos. E eu usei o Lenter de... Gente, justo no dia que eu descobri que o TikTok não me reconhece como criadora de conteúdo. Olha, eu usei o Lenter de Rouge tendo intoxicação alimentar. Eu usei o Lenter de Rouge num dia que eu chorei. Gente, vocês não têm noção. No dia que eu recebi a notícia, eu chorei que eu tava maquiada, que eu fiquei com a maquiagem tudo concentrada aqui, ó, um borrão preto no peito. Aí depois eu cheguei em casa, eu vim tomar banho, e aí o Calvin preocupadíssimo, porque eu tava devastada, eu tava chorando muito. A gente tava no shopping, eu descobri no estacionamento do shopping. Sorte que a gente tava indo embora, né? E aí eu comecei a chorar, 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 ele não sabia o que fazer, ele veio pra cá, ele só ficava em silêncio olhando pra minha cara. Tadinho, gente, tadinho. Dei até um chocolate pra ele, falei, olha, amor, pega esse Lindet aqui, eu comprei uma caixinha de Lindet pra ele, por um prêmio de consolação pra você aturar meus surtos. Juro, eu dei pra ele com essa dedicatória, porque não é fácil que ele passa, não. Não é fácil. E aí eu estreiei o meu Ode Dali, eu mostrei ele pra vocês no meu vídeo de compras da Black Friday. Eu quero fazer um vídeo trazendo aqui pra vocês quais foram as minhas percepções dos meus perfumes Salvador Dali. Ele é esse bonitão aqui, ó. Coisa mais linda. E, gente, será que eu guardei na caixa errada? Porque eu tô com a leve impressão de que o outro perfume Salvador Dali que eu tenho, ele é dessa cor. Não sei. Vocês sabem que vindo de mim é completamente possível, né? E aí, gente, pra finalizar, como eu falei pra vocês que eu estou passando por perrenguinhos com enxaqueca, eu usei o meu Chloé. Porque o Chloé, gente, ele dá uma segurada na minha dor de cabeça. Ele não deixa a minha cabeça doer tanto, né? E eu consigo ficar perfumada, porque eu saí com dor de cabeça, como eu já falei aqui num vídeo pra vocês. Eu tenho dor de cabeça há tanto tempo que eu já aprendi a viver com a dor de cabeça. Agora, eu não aprendi a viver sem perfume. Então, eu, infelizmente, tive que adequar perfumes a esse momento mais frágil, eu diria, da minha saúde da cabeça, né? Não vou falar que é saúde mental, mas tô precisando de uns cuidados nesse campo aí também. Gente, mais uma vez, eu quero pedir pra vocês desculpa pelo meu sumiço. Teve um motivo, eu ainda tô um pouco baqueada com a situação. Mas eu falei, cara, se eu não for, não tem como eu ser a Carme com M de Maria no fim nesse baixo astral. Então, eu quero não só agradecer vocês por assistirem esse vídeo, mas agradecer vocês também por me fazerem a Carme com M de Maria no fim. A gente bateu 10 mil inscritos em uma semana onde eu tava muito chateada e era uma coisa que eu queria muito e eu senti que roubaram essa comemoração de mim, assim, sabe? Porque eu coloquei isso como uma meta pra esse ano, eu bati no começo do último mês do ano e significava muita coisa, ainda significa, obviamente, mas na semana que isso aconteceu, eu estava muito triste porque, gente, a gente tomar uma porta fechada na cara é uma coisa que dói muito e principalmente quando é algo que mexe com o seu sonho. o meu sonho é trabalhar só com a internet, é trabalhar só produzindo conteúdo pra vocês e pra todo mundo que eu sei que ainda vai me conhecer e aí, quando você toma uma portada dessa na cara, você até desestabiliza, assim, eu fiquei desestabilizada no domingo, no dia seguinte, assim, então, foi um pouco difícil pra mim e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso pra vocês, até porque eu sou um ser humano falho e mesmo assim vocês escolheram estar aqui comigo, então, eu fico extremamente feliz e grata, muito grata. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já vou adiantar que na quarta e na sexta nós teremos vídeos falando de cabelos e eu falo que serão vídeos falando de cabelos, por quê? Porque lembra que eu tinha prometido pra vocês alguns vídeos a respeito dos produtos que eu comprei na Forever Lease? Então, as minhas coisas da Forever Lease chegaram e eu tenho uma resenha negativa pra fazer e indicação de alguns produtinhos, então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo que essa semana a gente vai falar de cabelo e no domingo teremos o vídeo dos melhores perfumes que eu conheci no ano de 2022. Então, garanto que vocês não perdem por esperar e por se manter aqui comigo. Um beijo imenso, muito obrigada pelo carinho, pela companhia e pela compreensão, que eu sei que a galera daqui do YouTube sempre tá com os braços abertos e sempre disposto a continuar aqui do meu lado e a galera que veio do TikTok também, que veio pra cá na intenção de me acompanhar. Eu sou muito grata por cada um de vocês. Um beijo imenso e até o próximo vídeo.